Com o coração cheio de alegria e gratidão, cumprimento todos os presentes, todos os novarrucenses que fazem parte desse momento de celebração em nome da nossa querida prefeita Jordana Mano e em nome do nosso vice-prefeito Anderson Pedrosa. Cumprimentar também cada um dos profissionais que compõem a Escola Zilmar Mendes Martins. Cumprimentar cada um dos estudantes que compõem a escola. E todos os seus familiares aqui presentes. Cumprimento ainda a Câmara, o Poder Legislativo, aqui presente. Cumprimento ainda todos os colegas secretários, também aqui presentes. Porque são, certamente, defensores de um trabalho sério, transparente, responsável pela população. Nesse momento, enquanto professora que sou, a sala de aula é o meu ponto raiz. E com alegria e o coração muito grato por fazer parte da administração da prefeita Jordana Mano e da gestão de todas. Eu posso dizer, prefeita, que é emocionante demais, foi emocionante demais esses últimos dias. E eu falo e me arrepio porque eu sei, eu posso imaginar o que significa essa obra para essa comunidade. Porque não é só um prédio. Uma escola dentro da estrutura, da forma que está hoje. E o Mar Mendes Martins, ele fala de dignidade, ele fala de oportunidade. Ele vem falar sobre melhores condições de qualidade, de valorização, de respeito. De dar condição para a população de se desenvolver de forma plena. Falar de educação é sempre muito complexo, porque a educação, ela é sempre o mundo. Envolve muita gente, envolve muitas coisas. E os discursos, eles são sempre muito bonitos quando se fala de educação. Mas aqui em Nova Russa, o que a gente vê, não são discursos que são feitos em cima de palanques, de palcos. Em rádios, na mídia, o que a gente vivenciar aqui é o real. Nós vivenciamos isso aqui. Na responsabilidade de uma gestora de trazer para toda a sua população, independentemente de onde ela esteja, da comunidade mais distante, a todos os bairros da sede, melhores condições de vida. E tudo aquilo que a gente deseja na nossa vida, seja aquele sonho que lá no nosso interior, ele seja o mais impossível que em algum momento da vida a gente achou impossível, ele só é possível se tornar real através da educação. Então, agradecer toda a comunidade aqui presente. Não poderia deixar de mencionar aqui todas as pessoas, as instituições. Agradecer lá no início de tudo, meu colega parceiro Hamilton. Agradecer todos que estiveram empenhados em fazer a obra acontecer, desde a equipe de arquitetura, engenharia, a equipe de infraestrutura, da parte estética da gestão, de todos os cuidados até o momento da inauguração. Mas, sobretudo, ressaltar a comunidade, o bairro, a sociedade civil, ao poder, às instituições privadas, às instituições públicas, que fazem parte da rede estadual, da rede municipal.